Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Jogo as prata, no pé tem mil e no bolso também Onda da crise vem na direção Na sua fanela, vulgo o tubarão Chega no Mac, saco pra taco Atendente igual se quer condição Segundo giro, destino é shopping Mas na vitrine, coleção é nova Pode até me olhar torto Mas tudo muda quando vê as notas Não é querer pagar de ostentação Dinheiro na mão de favela, deguela Barriga, honcava a coroa, chorava Revolta na mente, culpa da miséria É que é o se voltado De SJC Lá do sul, se pior Curo come, ninguém vê Faz fumaça de noite Mas lá te não é faz chover Nós que é o se voltado De SJC Nós que é o se voltado Nós que é o se voltado Mas lá te não é faz chover Nós que é o se voltado De SJC Nós que é o se voltado Nós que é o se voltado Ae! De vilão pra vilão De Ganásse O Jaguar eu conquistei Sei que isso incomodou Cagou mar de frente pro mar Fácil me chamar de amor A tempestade já se foi Te pergunto Quem se molhou Foi pique feito dominó De um em um nós derrubou Conceituado no crime Uma coleta em várias quebras Onde passa o respeitado Em MC lá da favela Se situar por amor Mas se perde pelas notas O dedo que cê me aponta Tem três voltando de volta Olha torto sem direito Vista grossa Cê se estrefe Ando sempre preparado Deus tá lá em cima Na cinta peça 2020 o mundo parou Mas nós que a mente nada abalou Recalque agora cês tem que aguentar Se com a de cem já tirava uma onda Lobo de duzentos navals tentar O Jaguar eu conquistei Sei que isso incomodou Cagou mar de frente pro mar Fácil me chamar de amor A tempestade já se foi Te pergunto Quem se molhou Foi pique Feito o dominó De um um Nós derrubou Foi pique Feito o dominó O vilão Já derrubou Foi pique Feito o dominó Ae, diretamente São José dos Campos O vale tem voz Respeita nós Coladão Dessa forma é de vilão Que ela gosta O buque que eu vou te dar É de kank Manga rosa Joga as cartas na mesa Que os menor de chava E ae, bandida sobe na minha yama Sei senta cilindrado Cinsa chum Sem a praga Acelera no bailão E vamo fazer fumaça As bandida se amar Fica boba e quer graça Joga a bala na água e o whisky Adoça as palavras Boladão Dessa forma é de vilão Que ela gosta O buque que eu vou te dar É de kank Manga rosa Faz um leque com o dinheiro Tira foto com os parceiros Jack Danny é de ler Só whisky verdadeiro Se tem nois Tem cifrão Tem filé Só corão Arrasta siliconada No jaguar Fuma o verdão Boladão Dessa forma é de vilão Que ela gosta O buque que eu vou te dar É de kank Manga rosa